Minhas amigas e meus amigos do Partido Liberal, é chegada a hora em que nosso partido desempenhará um papel de maior protagonismo no contexto da política nacional. Organizando chapas robustas para o Senado, Assembleias Estaduais e Câmara Federal de norte a sul do país. Nós disputaremos a preferência do voto, inclusive nas disputas, para os governos estaduais. No curso desses 36 anos de jornada, nos preparamos para a realização de um projeto partidário arrojado, voltado para as eleições de 2022. Por essa razão, estamos reiterando o convite de filiação partidária dirigido ao presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e fiéis seguidores da causa brasileira sob sua liderança. Inspirados na grandeza desse passo, seguiremos orientados pela fé no futuro do Brasil, certo de nossas convicções na batalha de reeleição do presidente Bolsonaro pelo Partido Liberal.